Com riso descabelado Foi se espalhando assim Sonho solto em madrugada Água e pincel em nanquim Com estrela, sol entre os dedos No fim da tarde de mim Com estrela, sol entre os dedos No fim da tarde de mim Quisos e conchas adornam cabelos Nos tornozelos, zelos e mimos Cílios postados, olhos postiços Pele tatuada, corpo fictício Ai, 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 ai Amne-dee-da-dit, amne-dee-da-dit Amém. 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 Descobri que meus desertos são teus olhos e estão perto que habitam a minha cara Quase noite, quase clara Quase noite, quase clara Quase noite, quase clara Quase meia lua em meia Quase nova, quase cheia Guizos e conchas adotam cabelos Nos tornozelos Nos tornozelos, selos e mimos Cílios postados, olhos postiços Pele tatuada, corpo fictício Guizos e conchas adotam cabelos Nos tornozelos, selos e mimos Cílios postados, olhos postiços Pele tatuada, corpo fictício Guizos e conchas adotam cabelos Nos tornozelos Nos tornozelos, selos e mimos Cílios postados, olhos postiços Olhos postiços Pele tatuada, corpo fictício Pele tatuada, corpo fictício Pele tatuada, corpo fictício Pele tatuada, corpo fictício